Bom, TBC no Campo, agora a gente vai falar sobre a expectativa de chuva para o país e o impacto na safra de grãos. Vamos ver então com o Bruno Reolum. Olá amigos, sejam bem-vindos ao TBC no Campo. Pessoal, um recente boletim do Departamento de Meteorologia dos Estados Unidos foi indicado que a anomalia da temperatura na porção central do Oceano Pacífico Equatorial está no limite com menos 1,4 graus Celsius. Para ser considerado um evento forte, essa anomalia deve variar entre menos 1,5 graus Celsius e 1,9 graus Celsius. Esse fenômeno é semelhante ao dos anos 2007 e 2010, que foram os mais fortes nos últimos 20 anos. Esse cenário tem tudo a ver com essas chuvas irregulares, que a gente já pode verificar na região sul do Brasil, na Argentina, no Paraguai e também no Uruguai. Em contrapartida, para o Nordeste, o Laninha é uma ótima notícia, já que costuma favorecer os elevados volumes acumulados para a região ali. O Oeste e o Sul da Bahia já vai ter uma chuva acima da média em novembro, favorecendo o plantio da soja. No entanto, mesmo sobre o fenômeno do Laninha, moderado a forte, nem toda a região Nordeste vai receber chuva acima da média. A faixa Norte da região vai receber menos chuva que o normal. A tendência é que em novembro tenha chuvas acima da média na metade Norte do Brasil, que pega o Mato Grosso, Minas Gerais e abaixo da média na metade Sul, incluindo o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Em dezembro, essa divergência fica ainda mais nítida, com as anomalias mais positivas. E essa chuva bem acima da média da faixa Norte, com até 100 milímetros acima do normal. Mato Grosso do Sul e São Paulo.